Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Alisha. E hoje é dia de quadro, Alisha reage. E sabe o que eu vou fazer hoje? Eu vou estalquear vocês, ler os comentários de vocês e principalmente reagir e comentar os melhores comentários. Será que o seu vai aparecer aqui? E é isso mesmo que você ouviu. E hoje é o dia que eu vou fazer um vídeo que eu já queria fazer há muito tempo. Já tem aqui o quadro que é o Alisha Responde, né? Onde eu vejo as perguntas que vocês mandam pra mim nas enquetes lá no meu Instagram. Falando nisso, se você ainda não me segue, vai aparecer aqui embaixo o meu Instagram, canal da Alisha, que é o mesmo aqui do YouTube. Então aproveita, já vai aparecer aqui também pra você se inscrever no meu canal. Ativa o sininho, senão você vai perder toda a notificação de vídeos novos. Porque sim, tem vídeo novo toda semana e o YouTube te avisa, sabia? Que saiu um vidinho, um vídeo fresquinho. Só se você clicar no sininho aqui embaixo. Pra você que não me conhece ainda, eu sou Alisha. Sou terapeuta tântrica e holística e especialista em, puxa, sexualidade. Então a minha missão aqui no YouTube é deixar a sua vida muito mais leve, feliz, divertida. E claro, muito, mas muito mais prazerosa. E tem vários vídeos já aqui no canal e hoje eu resolvi estalquear vocês, tá? Então eu vou entrar aqui nos meus vídeos, principalmente nos vídeos mais acessados. E aí eu vou começar a ler os comentários de vocês, que tem muito comentário engraçado, tem comentário de gente que salvou o casamento, que era pra namorar e aí foi pedido em casamento depois que fez a massagem, enfim, seguindo as dicas aqui do canal da Alisha. Então agora eu vou compartilhar a tela desse celular aqui com vocês. Então eu vou começar a gravação. E agora, compartilhando a tela aqui pra vocês, ó, do celular aqui. Entrei no meu canal e aqui vamos ver. Ah, o último vídeo postado foi Homem Gosta de Beijo Grego. Hum, será? Se você ainda não assistiu esse vídeo, assista aqui no canal. Rolando aqui pra baixo tem as playlists e óbvio que eu vou na videoaula mais assistida aqui do canal, que é a aula de massagem tântrica masculina episódio 1, que tem simplesmente 4 milhões e 500 mil visualizações. E vamos nos comentários aqui embaixo. Eu vou comentar alguns e o que for mais divertido, mais engraçado, eu vou reagir aqui com vocês ou responder a pergunta da pessoa, tá? A Riane Favato comentou, Gente, acabei de fazer e meu marido enlouqueceu. No final ficou até bambu, anestesiado. Falou assim, eu não sei o que você fez. Não, eu não sei o que é isso que você fez. Mas pelo amor de Deus, faz mais vezes. Eu adoro ler esse feedback, gente, porque é real. As massagens tântricas, as manobras que eu ensino aqui, isso que é só uma amostra grátis do meu curso completo, né? Que já tem aqui disponível. É no canal da Alisha, que é um curso pago, obviamente, onde você pode aprender todas as etapas da massagem tântrica. Mas aqui no canal tem manobras. Imagine, então, se só as manobrinhas aqui, uma amostra grátis, já faz tudo isso, imagine o meu curso completo. Esse aqui é muito legal, gente. E essa aqui é da Camila Lima. Há 3 anos atrás, estava eu aqui, aprendendo algo para agradar o boy na cama. E hoje, eu carrego o sobrenome dele. Cuidado, menina, se a sua intenção não for querer esse homem para você, né? Não ser pedido em casamento, não aprendam essa massagem. Não é uma regra e nem quer dizer que vai acontecer mesmo, mas vai saber. Ou seja, ela fez só para surpreender o boy no primeiro encontro e o cara quis casar depois que ela fez essa massagem. Esse comentário é sensacional. As manobras aqui esquecem as manobras na metade do caminho, tem que praticar. O homem aqui com inveja, porque não tem uma mulher aprendendo a massagem para fazer nele, né? Viu? Os homens querem receber essa massagem. Isso é fato, né? A Laiane Oliveira disse, a primeira vez que eu fiz essa massagem no meu namorado, ele achou que eu estava fazendo com a boca e não com as mãos. O cara foi no céu e voltou. Realmente foi muito bom e teve 27 curtidas e o meu coraçãozinho também. Realmente, como eu falo na videoaula aqui, gente, as manobras tântricas, elas podem despertar as sensações tão reais, tão reais e tão gostosas, que de olhos fechados, o teu parceiro vai achar que você não está usando a mão. Porque é impossível você proporcionar aquela sensação para ele usando as mãos. Porque afinal de contas, ele se toca sozinho ali com a mão e nunca aqui uma masturbação vai ser comparável ou até melhor que uma relação sexual. E aí, quando você faz as manobras, o cara acha literalmente que você está usando a boca e até fazendo penetração nele, usando apenas as mãos. Olha só que legal. A Mayara Guerreiro falou, fiz e meu marido amou. Vendei ele, coloquei uma música lenta, seguiu todas as diquinhas, foi maravilhoso e tive um benefício a mais. Ele tem ejaculação precoce e após essa massagem, ele está até durando mais. Eu falo para vocês que tem benefício terapêutico, vocês não acreditam, gente? Vai muito além de que só levar o parceiro de vocês é um orgasmo épico. Vai muito além. E aí, eu estou procurando aqui, que eu acho ele muito legal, que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Dia dos namorados chegando, Estocolmo, revendo os vídeos. O que foi isso? Meu marido amou. Tem um aqui muito legal que eu estou procurando. Ah, eu chamei o vídeo, assisti ontem, hoje eu já fiz o meu namorado. Nossa, eu fiquei surpreendida. Esse daqui também é legal, Sabrina Kelmy Ross. Nome chique. Ela falou, Gente do céu, já tenho 12 anos de casada e queria fazer algo diferente. Sai da rotina, né? Fiz essa massagem e o boy ficou subindo pelas paredes. Garanto que o prazer vem para ambos. Com certeza, a gente, nós mulheres, né, quando fazemos a massagem do nosso parceiro, a nossa autoestima vai nas alturas. O céu é o limite. Porque realmente ver o seu parceiro delirando nas suas mãos e você que está proporcionando tudo aquilo, não tem como você não se sentir foda. Outro comentário legal. Conhecer vem preservar. Não é o nome pessoal dela. A primeira vez que fiz na esposa, ela riu e chorou ao mesmo tempo. Disse que nunca tinha sentido algo assim. Gosto de sentir prazer e amo ainda mais quando ela sente. Isso é prazeroso para ambas as partes. Com certeza que é o que a gente acabou de falar aqui, né? Mexe muito com a autoestima de quem está aplicando também. E esse fato ali da risada e chorar durante o orgasmo, a gente chama dentro do Tantra que ela alcançou um estado de supraconsciência, tá? Quando ela sente um prazer muito extremo que mexe além do corpo físico, lado emocional também. José Leite. Olha, essas manobras tântricas são de utilidade pública, Alisha. Você sempre terá espaço em nossas vidas por essa dica. Muito obrigada, José. Adorei. Outra aqui, ó. Aqui foi um homem que comentou. Papa Léguas Informática falou. Rapaz do céu! Parece aquele lá do ratinho lá, sabe? Descobri onde a minha esposa aprendeu a me levar pra lua sem tirar os pés do chão. Da nadinha. Ela fez igualzinha a professora. 961. Curtidas no comentário do cara. 18 respostas. Que legal, viu? O Marado aqui também, tá? Significa que ele veio aprender as manobras femininas depois pra fazer nela. Porque eu sempre falo isso no final do vídeo, né? Aprendeu do fazendo parceiro? Manda ele vir aprender a fazer o feminino pra você receber também, né? Nada mais justo. Esse daqui também é legal. Vanessa Ribeiro. Vendo vídeos de receitas, eu caí aqui. Como assim? Sou separada, mas aprendi um pouquinho e amei. Vou curtir também. É, minha filha. Crendo ou não, isso aqui é uma receitinha, né? Só que é uma receitinha um pouquinho mais deliciosa do que fazer bolo. E aqui, ó, temos o comentário da Tayla. Tayla? Tayla? Ayla. Meu Deus, que nome maravilhoso. Ela comentou. Vim contar a minha experiência. Cá, 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 cá. Rindo de nervosa. Então, a gente também tá ansiosa igual você, Tayla. Deixa a gente ver o que aconteceu. Assisti os vídeos dessa maravilhosa, hum, obrigada, maravilhosa. E fui tentar fazer com o meu boy. Foi num dia cansativo depois de trampo de ambos, né? Trabalhamos no mesmo lugar. Então, né? O dia, ó, foi no batente. Chegamos, tomamos aquele banho e daí falei pra ele deitar sem roupas, né? Ele já ficou espantado, tipo, como assim, né? Daí eu fiz todo o bagulho, deixei as luzes apagadas e o flash de luz do celular, né? Aquela diquinha pra deixar o ambiente mais aconchegante. Fui acender um mísero incenso, né? Aí começam as desgraças, né? Queimei meus dedos na hora de... de nervoso. Também, minha filha, você tinha só o flash do celular pra enxergar o isqueiro. Daí eu, meu Deus, como que eu vou pegar na giromba do boy com os dedos queimados e ardendo? E comecei a morrer de rir, mas continuei. Gente, coitada da menina, né? Queimou os dedos e o cara lá, já, com a giromba em pé, esperando, né? Sei lá, e Deus, o que ela ia fazer com esse cara que pagou as luzes e mandou o boy deitar? Ele também não tava entendendo nada. Coitada, perdeu totalmente a sensibilidade dos dedos, né? Aí ela deu a diquinha pra vocês. Tomem cuidado para não se queimarem com velas ou incenso na hora, hein? Enfim, comecei mesmo com os dedos ardendo. KKK, a caixinha da música também descarregou na hora. Caraca, é aquele dia que tudo podia dar errado. Enfim, em meio ao caos, deu tudo certo no final. Ele amou e sempre pede mais. Obrigada pelos vídeos e aqui, eu respondi ela também. Esse tipo de comentário me alegra muito de saber que vocês estão colocando em prática e principalmente que vocês estão sentindo os efeitos dessa massagem, das minhas dicas, porque todas elas realmente funcionam. Elas podem vir aqui disfarçadas de um vídeo mais descontraído, um pouco mais polêmico, mas no fundo, no fundo, todo o conteúdo do canal da Alisha sempre quer levar mais alegria, leveza, diversão e prazer para a sua vida, porque sim, a nossa vida prazerosa também tem que ser feliz e divertida, tem que ser leve, porque ela é a base de sustentação para qualquer relacionamento. Intimidade. Não estou falando somente de sexo em si, mas do seu conhecimento sexual, tá? Tudo depende do seu ponto de vista e do seu estado de espírito. Como essa seguidora aqui, como aconteceu com a Tayla, com a Tayla, tudo poderia ter dado errado. Uma outra pessoa já poderia falar, ai meu Deus, esse dia não é para acontecer, já acaba com tudo, não, esquece, veste a roupa, mas tudo depende do seu ponto de vista e de como você quer fazer aquela noite ser especial. Ela simplesmente deu risada de toda a desgraça. Ela riu na cara do caos, sabe? E tudo fluiu. Então, torne-se todas as suas tentativas, mesmo que sejam falhas, em tentativas alegres e divertidas. E ai, tudo vai ficar muito mais fácil, a tua vida vai ficar muito mais leve. Se você gostou desse vídeo de eu reagir nos comentários e quer que eu faça isso mais vezes, comenta aqui embaixo. Quem sabe o próximo comentário aparecer nesse vídeo também pode ser o teu. Se você chegou até aqui, eu espero que você também tenha se inscrito no meu canal e também me siga no Instagram pra poder fazer parte da minha vida e eu fazer parte da sua vida também. Muito obrigada por fazer parte do canal da Alisha. Um beijo e até o próximo vídeo. Tcharam! 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 Tchau, tchau.